Vamos, vamos Cruzeiro! Vamos, vamos a ganhar! Vou aonde você for! Cruzeiro 98! Para fazer a goabrança desse canterro. Vamos Cruzeiro, um gostito agora. Prepara-se Lucas Silva. Atenção, autorizado, correu Lucas Silva na grande área, cabeçada! Cruzeiro! GOOOOOOOL! Cruzeiro, um cabaloso, juça, 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 senhoras e senhores, juça, de cabeça, raspando a bola num cruzamento lindo de Lucas Silva, falei, vá, Lucas Silva, cruzamento na grande área. Juça de cabeça fazer o primeiro de Cruzeiro, um cabaloso aqui na Vila. Esboletito Azul! O cruzamento do Lucas Silva agora foi perfeito! Buscou o juça ali na entrada do primeira trave, Guilherme! Ele casqueou! Ele casqueou! A bola morreu! Lá do outro lado, hein? E agora? E agora? Enquanto o goleirão João Paulo chora... Matheus! Matheus Jussa vai pra galera e comemora! Feroz, Guilherme! Feroz, Guilherme! Como é feroz o camisa 18 do Cruzeiro tirando ali, deixando o Ronaldo, o fenômeno de boca aberta! É o primeiro do Cruzeiro na Vila! O Cruzeiro sai na frente aos 41 do primeiro tempo, mais do que merecido, um a zero pra Raposa, pra cima do peixe na Vila Famosa, Guilherme Melo! E o juça que fez alegria do policial que tá lá no banco de reservas do Cruzeiro, que certamente deve torcer contra o Santos, porque ele abriu um sorriso como a gente aqui, um a zero Cruzeiro! Simbora, Cruzeiro! Já venha! Bom é isso! Ele é português do Santista, né, André? Só pode! É! Vai tentando agora o Santos, 42, um a zero pro Cruzeirão, cabaloso! Vai tentando agora o Santos no desespero! Isso é bom, porque aí o Santos vai mais pra cima do Cruzeiro, abre mais espaço, né, Camilo? Ah, mas você já comentou pra mim, ó? Então não precisa, vai descendo a equipe do Santos, domina o Braga, Braga vai ficando com ela! Cruzeiro! 98! Só de ter nascido ele já corre o risco, porque a vida é feita de riscos... Olha o Nicão, olha o Nicão, Nicão, olha o passe, que isso! Tem condição não, tem condição não. Olha agora, vai marcar, vai marcar, Cruzeiro, chuta o Braga! Cruzeiro! 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 Gol! Cruzeiro! Cabuloso, Bruno Rodrigues! Bruno Rodrigues! O passe, que passe do Nicão! Nossa, mas é de cinema! Infiltrado ali, chegou o Bruno Rodrigues! Aí, ele, o goleiro, mandou por debaixo, fazendo o segundo do Cruzeirão, cabuloso! Aí sim, aí sim, Cruzeiro! Mas que passe foi esse de cinema! E não há impedimento, já tá aqui! A gente olhou e tá tudo certo! Bruno Rodrigues não perdeu! Cruzeirão faz o segundo! Dois a veres com o jogador! O segundo toque na bola do Nicão! O segundo jogador que ele deixou na cara do sapo, melhor! Na cara do João Paulo! O Bruno Rodrigues na velocidade! Partiu de trás! Lance legal! Saiu cara a cara com o João Paulo! Pressão, 11 por 7! Um tapinha pra fazer o segundo do Cruzeiro! E agora, Guilherme? E agora? Enquanto o goleiro ao João Paulo chora... Bruno Rodrigues! Bruno Rodrigues! O BR-9 vai pra galera e comemora feroz! Feroz! Como é feroz! O camisa 9 do Cruzeiro, Bruno Rodrigues! 2 a 0 Cruzeiro na Vila Belmiro! E tem caixa pra mais, viu? Sim! Bora, Cruzeiro! É, isso aí! Dá uma tranquilidade agora pra equipe Celeste! Domina o Cruzeiro, quem sabe mais! Tem que fazer mais aí, agora tem que abrir o caixote! E sobrou, boa bola, atenção! Lucas Silva, abertura para Nicão! Faz o seu Nicão! Faz o seu Nicão! Golaço do Nicão! Golaço do Nicão! Cruzeirão, cabuloso! Daí o nome escolhido do jogo! Nicão, Nicão, Nicão! Entrou pra definir! Que coisa impressionante! Eu falei, faz o seu Nicão! Aí tá merecendo! 3 para o Cruzeirão, cabuloso! 0 para o Santos! Em Espoletita! Merecidíssimo! Merecidíssimo! O Nicão havia entrado, deixou o Machado na cara do gol! O Machado não quis fazer! Depois, ele deixou o Bruno Rodrigues na cara do gol! O Bruno Rodrigues fez! E agora o Malo, hein? Que virada de bola! O Nicão trouxe pra Canhota, que é a boa! Disparou um petardo indefensável pelo goleiro João Paulo! E agora, Guilherme! E agora! Enquanto o goleirão João Paulo chora! Nicão! 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 Vai pra galera e comemora feroz! Feroz! Como é feroz o camisa 10 do Cruzeiro! Que fecha a tampa do Cachão Santista aqui na Vila! Cruzeiro! 1, 2, 3! Santos! Nada! Ué! Diga! Não, agora eu posso falar a classificação, gente? Pode, pode! Ah, tá bom! Deixa só o conto aí, né? 44! Melhor, só espero! O Cruzeiro vai assumir na décima colocação com 29 pontos! Agora tem 3 gols de saldo! A mesma pontuação do Internacional que venceu ontem a equipe do São Paulo, tá bom? Coisa, viu, Guilherme? Se o tal do Ancelotti não quiser assumir a seleção no ano que vem... Zé Ricardo tá aí! Eu não sou de empolgar à toa, não! Zézinho Camuloso tá aí! Ele fez um ataque, inclusive, fazer 3 gols num jogo! Zézinho Camuloso é o seguinte, o Cruzeiro tinha maior dificuldade de fazer gol! Ele fez 3! É, ele fez 3! Ele falou que o problema do Cruzeiro era o ataque, a defesa tá tranquila! Olha isso que eu tenho! A bola vai ficando pra quem aí? Perereca ali? Ó, perereca! Cadê, Guilherme? Não vi não, eu também não vi não! Nossa, a bola é perereca ali que eu dou para não! Vai dominar a equipe do Santos! Mas o placar não vai fazer eu esquecer que o Ávito não quis dar um pênalti pro Cruzeiro não, tá? Exatamente! Temos que cobrar, tá? Um absurdo aqui o pênalti! As duas pessoas hoje foram salvas, tá? O Braulio e o Felipe Machado! É verdade! Cara, mas vamos falar a verdade? Vamos ser honestos! Não, eu quero mentira hoje porque eu tô feliz! Vamos lá, vamos lá! A mentira... Eu quero mentira hoje! Não, não, é porque hoje a bola entrou! O Cruzeiro teve... Ah, hoje a bola entrou! Tá com o Braulio, então, como é que é no esse? O desempenho do Cruzeiro em algumas partidas foi tão bom quanto a gente tá vendo de hoje! Sim, só que hoje a bola entrou, exatamente! Mas é o Zezinho cabuloso! O Zezinho já usou aquela tática, se vocês não fizer gol, vou pedir o Gabito pra engarrafar aquele negócio aqui e solta, vocês vão ouvir! Termina! Termina o jogo o seu Braulio! Zero! Três para o Cruzeiro, zero para a equipe do Santos, uma vitória hiper, mega, max importante! Está aí! Vem, cabidão, cabidão! E vamos já começar o nosso... Você viu os dois... os dois influências do Santos que fizeram o vídeo? Nossa! Eu vou te mostrar depois aí! Nossa, arrebentando com o Cruzeiro! Que Cruzeiro isso, que Cruzeiro aquilo! Que Cruzeiro só está... Eles já estavam contando que o Santos já estaria três pontos, dois pontos atrás do Cruzeiro! E esse jogo o Cruzeiro já ia ganhar mesmo! Agora é esse que se prepara na rede social deles, tá? É verdade! Cruzeiro! Noventa e oito!